Oi Pode ficar tranquila Pode aproveitar Os amigos hoje vão te bancar Pode vir com a xereca Fica tranquila Pode vir, mulher Hoje tem, tá? Oi Caralho, que demais Caralho, que demais Ela vem aqui pra favela Pra sentar na piroca do pai Ela vem aqui pra favela Pra sentar na piroca do pai Vem com a xerequinha E traz amiguinha Hoje tu vai tomar Dos menor que dá ruinha Vem com a xerequinha E traz amiguinha Hoje tu perde o cabaço Pros menor que dá ruinha Caralho, que demais Caralho, que demais Ela vem aqui pra favela Pra sentar na piroca do pai Ela vem aqui pra favela Pra sentar na piroca do pai Tô com um copo de gole na mão E na outra tá o baseado E as piranha ainda até o chão Desse jeito eu adoro Me amarro Ô mulher, você tá legal Ô mulher que você tá legal Então chupa lisa Deixa no grau Aí depois você acenda no pau Aí depois você acenda no pau Ô mulher, você tá legal Ô mulher que você tá legal Então chupa lisa, deixa no grau, aí depois você soita no palco Então chupa lisa, deixa no grau, aí depois você soita no palco Caralho, que demais, caralho, que demais Ela vinha aqui pra favela pra sentar na piroca do pai Ela vinha aqui pra favela pra sentar na piroca do pai Pra sentar na piroca do pai Oi Oi